Boa noite, o Globo Repórter de hoje começa com uma pergunta, até onde a educação pode nos levar? Vamos conhecer brasileiros que deram um novo rumo às suas vidas simplesmente estudando. O menino que passou a infância numa casa encharcada pelas enchentes se formou em engenharia e está mudando o bairro onde cresceu. O mineiro que saiu da favela para ganhar o mundo foi estudando à luz de velas que ele se tornou doutor e conseguiu o emprego dos sonhos nos Estados Unidos. Dona Tetê chegou aos 80 sem ler e escrever, mas aprendeu e se revelou uma artista. Dona Lesina também não teve medo de procurar uma escola aos 74 e não é que agora ela domina computador e celular como poucos da idade dela? Quantas oportunidades ganharam as crianças das escolas públicas onde até os professores estudam sem parar? E o mestre dos campeões, ele criou um time de medalhistas olímpicos de matemática e descobriu que o valor dos alunos vai muito além da nota da prova. São Paulo, capital. Mais de 12 milhões de brasileiros vivem aqui. Matheus, 22 anos, engenheiro civil. Formado no ano passado, está se especializando em políticas públicas para habitação. São Paulo cresceu ao redor de muitos rios. O principal deles é o Tietê. Mas a metrópole avançou e foi engolindo com asfalto muitas das águas dessas terras. Esta é a história de um menino, sua cidade e um rio. Os rios de São Paulo estão presentes no dia a dia de muitos paulistanos. E foi cruzando a cidade, aqui pela marginal do Tietê, que Matheus chegou a uma das faculdades mais conhecidas de São Paulo e deu um passo importante na direção de um futuro melhor. Nascido e criado no distante Jardim Pantanal, lá na Zona Leste, foi por causa dessas águas que a vida dele tomou um rumo diferente. Ele era bem pequeno quando enfrentou com a família a primeira grande inundação. E por isso, ele decidiu estudar e trabalhar para melhorar a cidade onde ele vive. Questão de 30 minutos, questão de uma hora de chuva, as coisas já começavam a encher, a região já começava a alagar. Porque o rio está muito próximo, né? Três, cinco quadros para lá, a gente já está dentro do rio Tietê, literalmente. E aí a água entrando tanto pela porta como pelo esgoto, todos os lugares que a água pudesse passar. Então assustava-se, assustava sim. A mãe dele, Dona Alice, era empregada doméstica. Uma mulher valente. Ficava dois, três meses com ele dentro da água, em cima dos blocos para a cama. Eu ia trabalhar, deixava os três em cima da cama, já arrumado, para só descer da cama na hora de ir para a escola. Quando era madrugada, eu já me acordava para fazer as marmitas e deixar para eles comerem na hora de ir para a escola, porque eles ainda não faziam as coisas pequenas. Matheus se lembra bem. Na casa, ela parecia um mapa, alguma coisa desse tipo, porque tinha as trilhas de ir para os lugares. Para ir pisando em cima. Isso, para ir pisando em cima. Então, como se fosse uma trilha, alguma coisa desse tipo. Para ir para a escola, para ir para algum lugar, a gente saía de chinelo, com tênis na mochila. Aí, depois que saía da área da alagada, tirava o chinelo, levava uma garrafa d'água, lavava os pés, aí colocava o tênis e ia para a escola. Os aterros nunca foram suficientes. E a primeira reforma de Matheus foi na casa da mãe dele. Aí passou. Aí construiu lá em cima. Aí construiu. Aí já é vida de rico. Aí já estava rica. Já me sentia chique quando eu fui para ir para cima. Pronto. Pronto. Porque subiu esses degrauzinhos aqui. Aí é vida de rico. É, vida de rico. Eu falo para a minha vizinha aqui que ela dizia assim. Venha para cá. Eu digo não, porque tem uns meninos nas casas do outro lado. Dizia assim. Eu fico morrendo de pena de tu, Alice, porque todo mundo tem um lugar enxuto para ficar. E tu não. Até hoje. Dói. Dói. Mas venceu, né? Então vamos ver esse lugar de rico aí. Vamos ver. Quer dizer, olha, a gente subiu 11 degraus. Foi. Não teve mais enchente. Eu vi a água aí sim. Aí eu já ficava, já chorava com pena de outros. E choro até hoje. E se eu puder dizer, tiver enchente, dizer aqui cabe, vem todo mundo, os que coubrem aqui para dentro. Meu coração é assim. Aí, meu Matheus, aí sempre ele brincava de dizer, mãe, ninguém já vai tirar a senhora daqui. Deu dos 10 anos. Por isso que eu digo a você que ele deu os 10 anos e disse, mãe, já vou tirar a senhora daqui. Ele falava isso. Você é engenheiro civil, vou tirar a senhora daqui. Sempre falava, deu o de pequeno. E fez. E fez, Matheus? Fiz, olha aí. Fez. Ela merece, né? Hoje ele faz para mim, já fez para mim e faz para os outros agora também. Isso me deixa muito cheio de vida. A senhora tem orgulho desse filhão aí? Oi, muito. Esse cabelo não era assim, não. Eu só não gosto do cabelo. Não tem prazer melhor do que você satisfazer a tua mãe, do que você dar orgulho para a sua mãe. Principalmente para mim, porque para mim é uma rainha e merece tudo o que pode ser feito por ela. Viu, meu palácio? E esse foi só o começo. Meninos que vivem na periferia, estudam em escolas públicas precárias, quase sempre nem chegam numa universidade e desistem de estudar. O que fazer para que isso não aconteça e exemplos como o de Matheus não sejam uma raridade? Tem uma coisa muito importante para ninguém desanimar de nada. É quando a gente encontra sentido naquilo que a gente faz. Então é preciso que seja resgatado no jovem o sentido dele estar na educação, dele estar se escolarizando, a importância daquilo na vida dele. Então os pais cumprem um papel importante nesse sentido de estimular, de acompanhar, de perguntar, de oferecer oportunidades. O caminho que minha mãe sempre trilhou para a gente foi através dos estudos, porque era a única janela que a gente teria para poder sair dessa situação. Os filhos de Dona Alice sempre estudaram em escolas públicas. Os três, eles nunca disseram assim, mas a senhora tem que correr atrás disso para mim. E eles mesmos correram. A outra dizia que ia ser professora e hoje é concursada e é professora mesmo. Passou no concurso público, hoje ela é professora. E o outro, o outro é meio assim, que ele faz uma engenharia meio assim, que ele... Mas deixa, ele faz engenharia espacial. Olha! Aí eu fico pensando assim, meu Deus, mas é o que eles querem. O esforço e a dedicação deram resultado. Matheus conquistou uma bolsa para entrar numa universidade particular. Como as faculdades públicas de engenharia exigem, horário integral seria impossível estudar e trabalhar durante o curso. E lá foi ele. De repente você foi para uma universidade de elite. Sim. Como é que foi essa transição? Então, são mundos completamente diferentes, né? Em parte do dia eu estava aqui no Jardim Pantanal, na outra parte do dia eu estava na região de São Paulo com metro cada lado mais caro, com pessoas de outra classe social, com ambientes que são feitos para outras pessoas de outras classes sociais. Então, conviver com essas realidades foi o que me mostrou que existe um outro caminho e que esse caminho não é sair dessa realidade, é transformar essa realidade, né? E eu acho que foi por isso que eu quis transformar tanto a casa da minha mãe como as casas das outras pessoas também em ambientes melhores para se viver. Matheus abriu um negócio social, emprega mão de obra local e faz reformas com pagamentos facilitados. O propósito é você tirar um mofo de uma parede, é você colocar revestimento de cerâmica. Estava pingando? Pingando, o tempo de chuva molha muito. É uma bacinha do lado, a vasilha do outro, as paredes vão umedecendo. Goteira direto? Direto, já tem. Eita! Os meninos vieram na segunda-feira agora, terminaram ontem. Quanto tempo levou para fazer o concerto? Dois dias. Só? Já são mais de 300 obras realizadas. O telhado do seu Antônio Carlos, o quarto de dona Michele. Essa janela deu a conta aqui, dessa ventilação. Era tudo fechado aqui. O banheiro de dona Sueli já está pronto. Tudo bom? Tudo bem, minha senhora. Como é? Melhorou aí? Sim. As paredes eram tudo cruas ainda, né? Não tinha revestimento? Não tinha revestimento? Não. Só no reboco? Só no reboco. Ahn? Aí, inclusive, daqui molhava tudo, né? As paredes chegavam, estavam pretas já, de tanto molhar, né? Ah, mas arrumadinha assim fica outra coisa, né? Outra coisa, é. Eu amei o meu banheiro branco, né? E tudo isso porque aquele menino decidiu estudar, apesar de todos os obstáculos. E são muitos. A escola é um pequeno retrato da sociedade? Sim, porque na escola estão presentes os membros da sociedade. Eles trazem para a escola essa vida social e esse impacto que a vida moderna está tendo sobre eles e suas famílias. Questões de violência aparecem lá, questões comportamentais aparecem lá, todas as dificuldades que aquela sociedade de onde vêm aquelas crianças estão vivendo. Esse é o bairro Vera Cruz, onde fica uma das maiores favelas de Belo Horizonte. E este é o André, 33 anos, formado em letras, doutor em psicologia. Ele nasceu e cresceu aqui no alto. O pai, motorista. A mãe, manicure. Família muito unida. Um não para o filho é educação, porque a gente tem que falar não para um filho. Hoje eles me agradecem, mas muito obrigada pelo que o não que a senhora nos deu. Mas eu sabia o porquê que eu estava dando não. Esta é a história de um menino que teve coragem de realizar um sonho. O estudo te coloca um pouquinho acima e você consegue ver, em uma visão panorâmica, até onde você consegue ir. Na verdade, o estudo, para mim, ele me deu aquela possibilidade de, olha, eu posso chegar até ali agora se eu quiser. É só eu tentar, é só eu ter perseverança. E antes disso, eu não sabia nem que tinha aquele ali, que eu podia chegar. Ele viu longe e descobriu que a escola pode ser o passaporte para uma vida melhor. Aos 18 anos, estudando sozinho, o André entrou na faculdade de letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Era uma grande conquista em direção ao sonho que ele sempre teve, que era ir para os Estados Unidos, estudar, trabalhar e de lá ajudar a família. Agora, estava aberto o caminho. Primeiro, ele foi selecionado para um intercâmbio na Universidade do Texas. Mas, passagem e estadia por conta do aluno. Quando eu fui selecionado, eu pensei, eu não vou, porque eu quase não conseguia juntar dinheiro para sair do Veracruz para vir para cá todo dia. Não ia ter como ir para a Universidade do Texas. Mas eu tinha muito amigo aqui na Universidade. E aí fizemos um mutirão para poder me mandar para lá. Quando ele foi, eu falei, meu filho, é isso mesmo que você quer? Você sabe que você vai escolher ir embora, você vai perder muita coisa. Vai ter coisas que você não vai poder participar da família. Mas ele sempre correu atrás do foco dele. Eu falei, mãe, eu sei, eu sei de tudo que eu vou passar lá. Eu sei que eu vou sentir muita saudade de vocês. Mas é isso que eu quero. Falei, então, meu filho, o mundo é seu. Vai com Deus. Dei maior força. E ele foi. E chegou lá, eu quis dizer, eu falei, gente, eu não vou dar conta de ficar aqui. Mas, consegui. E era difícil, no começo era difícil, sim. Um sentimento de não pertencimento é muito forte. Principalmente por causa da língua. Porque eu lembro que eu ia para alguns happy hours com os amigos da faculdade. Eu não entendi nada que eles falavam. Muito barulho. A gente já tinha tomado umas cervejinhas. Eu não entendi nada. Não entendi nada. E aí eu só ria com todo mundo. Alguém falava alguma coisa, eu começava a rir. Porque alguém fala... Você pareceu simpático, né? André soube aproveitar as oportunidades que surgiram. Voltou outras vezes. E fez o doutorado e pós-doutorado nos Estados Unidos e no Canadá. A gente só percebe a dificuldade que a gente teve para vencer as coisas depois que essa dificuldade passa. Ter que enfrentar a situação da escola pública, ter que enfrentar a dificuldade financeira. Aquilo era parte da minha vida, natural. E eu acho que o que me fez vencer, na verdade, é a força de vontade. Eu nunca desisti. E agora? Como é que você se sente lá? Agora eu já sinto que eu... Eu já me sinto parte de lá. Hoje, quando eu vou para a happy hour, eu já consigo entender. Às vezes, eu que faço as piadas e todo mundo rio. André tem viajado bastante. Hoje em dia, ele é funcionário de uma empresa que é considerada como uma das melhores do mundo para se trabalhar. Quando nos encontramos com ele no Brasil, André foi a reuniões em Belo Horizonte e São Paulo. Desde que foi contratado no ano passado, já esteve em mais de 10 países. Na Ásia, nas Américas e na Europa. Qual foi o papel do teu pai e da tua mãe nisso tudo? Eles sempre incentivaram. Sempre. Eu lembro uma vez que a gente estava sem luz em casa, porque não pagou a conta e cortaram a luz. E eu tinha que estudar. E meu pai, super incentivando, pegou a vela, falou assim, não, vamos sentar aqui, vamos ler junto. E começou a fazer bonequinho na parede com o reflexo da vela, para aquela situação ficar uma situação legal. Para eu não ficar achando assim, nossa, que chato, a gente não tem nem luz em casa. E a minha mãe é a mesma coisa. As pessoas geralmente falavam assim, não, pera, para que o André está estudando? Manda ele parar de estudar e arrumar um emprego e ajudar vocês. Minha mãe falou assim, não, ele estudando, ele vai conseguir no futuro um emprego melhor, que ele vai ser capaz de ajudar mais do que ele seria capaz de ajudar agora, se ele só parasse de estudar. Eu ajudei, lógico, evidente que eu ajudei, mas é dele também, né? É dele querer chegar lá, é dele. Mas de vez em quando tem que vir, né? Não, tem que vir, tem que vir, porque como que eu vou comer dobradinha? Lá não tem. Mas ele chegou aqui no Brasil, mas eu compro dobradinha. A dobradinha de Dona Rosângela é um sucesso. Essa ingreda é porque é de mãe. É, também, né? É feito com amor, carinho. Nossa, demais. Esse aqui não tem jeito de fazer lá, né? Só aqui mesmo. Porque pelo menos assim, o pão de queijo eu ainda consigo fazer lá, compro polvilho, consigo fazer a dobradinha, não tem jeito. Mas tá bom. Tá bom. A receita até parece simples. Não precisa a gente querer chegar muito longe, muito rápido. Eu costumo falar que a trajetória da vida de uma pessoa, ela não tem que ser uma corrida, uma caminhada. Não precisa chegar lá rápido. Porque se você corre demais no começo, mais pra frente você vai estar muito cansado. Você não consegue aproveitar. Vai andando. Porque na hora que você chega lá na frente, demora mais um pouco, mas você vai estar descansado. E talvez aproveitar muito mais o que tem lá na frente. Estas são as histórias de André e Matheus. Se a educação pode mudar a vida de uma, duas pessoas, imagine o que ela pode fazer por um país. Será que existe uma idade certa para aprender a ler e escrever? E a revolução das escolas públicas, onde até os professores estudam sem parar. É daqui a pouco. E a palavra boneca? Tem quantas sílabas? As primeiras letras. E uma pergunta. O que você vai ser quando crescer? Nem sempre é uma escolha. Em vez de ir para a escola, a senhora ia para onde? Roça. Todas as crianças iam e eu via passar. As crianças iam que iam para a escola e eu chorava. A senhora tinha vontade de ir? Eu tinha vontade. Eu vou te dizer. Eu chorava, eu tinha paixão. Uma vida de sofrimento. Tinha que trabalhar na Roça. Comecei desde a idade de oito, nove anos. Dona Tetê, quando menina, também nem imaginava que poderia sonhar diferente. O que a senhora queria ler e não podia? As correspondências, as coisas mais necessárias. Assim como milhares de crianças, elas trabalharam na Roça, fizeram faxina, tiveram filhos e lutaram para que eles estudassem e tivessem oportunidades melhores. Aí agora, na idade que eu estou, aí minha cia falou para mim, mãe, nunca é tarde para estudar. E eu falei para ela, o que com uma velha que nem eu, com 74 anos que é na escola, isso é uma vergonha. Mãe, nunca é tarde para estudar. Aprender a ler e a escrever pode mudar a identidade e o destino de uma pessoa. A Lesina da Costa Marques, 76 anos, estudante. A senhora vai tirar outra? Vou, a minha cia vai tirar outra. É? Ela diz que vai tirar outra. Aí a senhora vai assinar bonito. Vai assinar a minha assinatura. Já pensou que chique? Que coisa diferente, né? Não é? Coisa maravilhosa. Terezinha Brandolim de Sousa, 86 anos, artista. Isso mesmo, até os 82, ela era analfabeta. Uma mulher de poucas palavras. Quietinha, buscando, não achava nada o que fazer. Mas ela se transformou. A escrita, a leitura, a arte. É, tudo misturado. Dona Tetê até frequentou aulas para adultos, durante mais de 15 anos. Mas só quando a filha dela, a Zuzu, encontrou a professora certa, é que ela aprendeu. E teve até diploma. Tá aí, não tá? Tá. Tem a foto também. Agora que a gente trouxe o álbum, tem a foto. Vamos lá. Jane fez um álbum contando toda a história de Tetê. Nós partimos daquilo que a Tetê já sabia, de coisas que eram importantes para ela. Esse tipo de lição, que tem um índiozinho para pintar a Coelho da Páscoa, não fazia sentido para uma mulher com toda essa história que a gente acabou de falar aqui. Que eram coisas infantis, né? Era muito infantilizado. Foi aí que uma receita deliciosa fez ainda mais sentido. Ah, o pão. O pão da Tetê, todo mundo gosta e pede para ela fazer. O pão é um sucesso. E aí, fala, então tá bom. O pão que dona Tetê aprendeu a fazer com a mãe, deu a ela as primeiras palavras. Farinha, água, sal. E a senhora conseguiu escrever a receita inteirinha do pão? Consegui. Até que chegou a Páscoa e a Jane pediu para ela escrever uma mensagem para os filhos. E aqui a gente tem até o cartão que a gente fez. Para enfeitar o cartão, a professora trouxe um pedaço de chita, esse tecido florido. Depois eu fui embora, deixei ela aqui com a chita e ela ficou recortando e nunca mais parou. Tetê já participou de várias exposições e os quadros que ela fez estão até em outros países. Ela ganhou muito mais do que a alfabetização. Ah, ela ganhou o mundo. Ela ganhou autoestima. Ela se descobriu como pessoa. A gente sempre brinca que a primavera dela é constante agora, que não para de florescer. Se aconteceu isso com a minha mãe, que é uma pessoa, que é analfabeta no Brasil, que tem 14 milhões praticamente de analfabetos, que são pessoas que não sabem realmente ler nem escrever. Somando as pessoas que sabem escrever um bilhete ou que tem argumentos da alfabetização, dá cerca de 31 milhões de pessoas. Imagina o potencial desse Brasil que está sendo deixado de lado porque as pessoas não são alfabetizadas. Dona Tetê e a Jânia, hein? Que professora boa. Não, ela é um encanto. E ela ficou sua amiga? Ixi, coração. Uma amigona. A gente precisa valorizar o conhecimento das pessoas e mudar essa ideia preconceituosa em relação à pessoa iletrada de que ela é ingênua, de que ela é boba, de que ela não sabe as coisas. Pela própria experiência de vida, né? Que independe de saber ler e escrever, né? Exatamente. Dos tempos na roça, ficou o prazer de colher legumes e verduras na porta de casa. Olha a cidreira. A cidreira também, o açafrão. A filha Zuzu é casada com o Uli, arquiteto alemão que veio pra cá por amor. Quando foi apresentado à família, sentiu que precisava aprender português. E a dona Tetê, quem diria, virou professora. A ideia foi... Eu vou ligar pra dona Tetê. Todo dia, bater um papo. O mais simples possível, dentro da minha capacidade. A ideia foi, vou praticar isso. Repetir, repetir, até estar tudo certinho. Eu vou adicionar mais uma pergunta, mais um assunto. Hoje, a gente puxa quase todas as assuntas. Claro, a fofoca não tem mais limites. Somos um coração. Você parece estar encantado com essa sogra. Eu amo a minha sogra. Que lindo! O que falta pra você na vida agora? Farta eu passear bastante. Farta eu ver meus filhotes, meus gêneros, eles todos, né? É estar com eles todos juntos. Todos juntos. Se Deus quiser ir no Ribeirão, é capaz de juntar todos. Dona Tetê mora sozinha nesse apartamento. Sempre que vem a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é o filho que corta o cabelo dela. Ai, como você tá lindo! Ai, meu filho! Tá só uma macetadinha, tá bom. Ah, não vou dormir hoje, não. Amanhã fica bom. Acho que eu gostei de cobrão. No dia seguinte, família reunida para brindar a dona Tetê. O tempo de acordar a florir, desabrochar é agora. Com essa maturidade, com esse pensamento. Que coisa boa. E viva a Tetê, né? E viva a Tetê. Me emociona. Vamos brindar. Não, não vai. Ela é um doce. Ela é o amor da minha vida. Ela é um exemplo pra todo mundo. Ela é guerreira. Dona Lesina também. E como é determinada? A gente tá aqui com a dona Lesina esperando o ônibus da escola. Tempo feio, né? É, um dia meio chuvoso, uma noite meio chuvosa. Mas... A senhora não quer faltar na escola hoje, não? Não. Vai ficar firme aqui? Vou. Vai? Vai ficar ali esperando o ônibus, né? Lá vai Dona Lesina. Tchau, Isabela. Nós encontramos lá, né? Encontra lá na escola. Isso. Tchau. 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 E aí, a gente tem que ir no meu coração mesmo pra trás. Com a palavra, a nova Dona Lesina. Nem ela telefona, era telegrama, agora é celular, agora tudo diferente. Agora é Dona Lezina século XXI. Falou a verdade, agora é século XXI. Agora acabou tudo, meu sofrimento. Você vê uma criança de seis anos, sair de casa seis horas da manhã, chegar às sete horas da noite. Chegava toda sujinha de terra, se jogava ali no chão. Nem no sofá não ia deitar, era no chão, se jogava no chão, ia dormindo já. Aí ia dormir. Aí a minha mãe catava, levava, dava banho. Nem jantava, não jantava, aí eu ficava dormindo. Foi minha vida, foi essa. Agora não, agora tem uma vida maravilhosa. A boneca logo apareceu. Lugar de criança é na escola. E na cidade de Sobral, no Ceará, essa certeza fez toda a diferença. Há duas décadas, o ensino público daqui passou por uma grande mudança. Foi muito além da questão do salarial. Há 20 anos atrás, houve uma valorização a priori no resgate do professor, do ofício de educar. De dar condições ao professor dentro das salas de aula, com toda uma estrutura que possibilite que eles tenham o seu fazer pedagógico melhorado. Os professores estão sempre aprendendo, junto com os alunos. É, a gente vive estudando diariamente, né, para se adaptar ao novo. Porque a gente trabalha com vontade, a vontade é nossa, a gente quer que eles aprendam. Tenho 32 anos de sala de aula, gosto. A última palavrinha que termina... A senhora se sente valorizada? Sim, sou muito bem valorizada. Adoro minha equipe, adoro a gestão escolar, gosto dos meus colegas professores, eu gosto do todo. Os resultados foram aparecendo nas salas de aula e nas provas nacionais. O curso de formação de professores está sempre cheio. Dizem que essa história, meninos, que entrou por uma morte, saiu uma pela outra. Quem quiser, que conte outra. É possível pegar essa experiência tão formidável de Sobral e estender para o país inteiro? Eu acho que é possível para o resto do Brasil também. Agora, depende das escolhas políticas em cada estado, em cada município, para aplicar esse desenho. Precisa ter coragem, independente de problemas que eles tragam de casa, independente de pobreza, de estresse doméstico. Sem alfabetizar todas as crianças, depois elas não conseguem aprender outras coisas, dominar outros textos, desenvolver outras capacidades. Aprender as primeiras letras, alfabetizar, é começar a abrir um caminho, é dar à criança ou ao adulto a possibilidade de alcançar um horizonte infinito. Jéssica tem 23 anos e é fruto da experiência de Sobral. Entrou na escola na mesma época em que o ensino público estava se transformando. Ela passava noites acordada, eu brigava, eu, menina vai dormir, e ela virava a noite toda, fazia uma garrafa de café, e passava a noite todinha acordada, e eu, minha filha, tu vai enlouquecer, né? E ela, não mãe, não vou não, né? Às vezes eu, conversando assim com o meu professor lá na escola, eu falava, minha filha, ela passava a noite estudando, aí eu disse para ele que ela ia enlouquecer, que ela ia ficar louca, ele disse que nunca ouviu falar que ninguém enlouqueceu porque estudou. Muito pelo contrário, que só cresceu. Jéssica está quase terminando o curso de psicologia. Eu sempre quis ser pedreira ou costureira porque era a profissão dos meus avós, né? Dentro da faculdade eu aprendi a questionar o que já está posto, será que realmente é dessa forma? Quando eu decidi fazer psicologia, foi porque foi a forma, sabe, que eu encontrei de mudar o mundo, de trabalhar com as pessoas e tentar fazer do mundo um lugar melhor para mim, para os meus irmãos, mas que acaba sendo um mundo melhor para todo mundo. Não tem sido fácil. Quando a situação apertou ainda mais, ela quase desistiu. Aqui teria que ter dois pontos. Além de ter que lidar com a falta de recursos, de ter que lidar com a falta de oportunidades, a gente ainda tem que lidar com um destino que pré-determinaram para a gente. Você não pode, porque você é pobre, porque você vem da favela, ou porque você é mulher, você não pode. Tem um destino diferente já preparado para você. Então, esse preconceito é uma das coisas que mais massacra a gente. A primeira grande coisa é dizer, não, eu não sou esse rótulo que vocês fizeram para mim, eu não tenho um destino traçado, eu posso ser uma coisa diferente. E Jéssica teve a ajuda preciosa de professores que acreditaram nela. Quando eu cheguei lá para dizer, olha, não dá mais, eu vou ter que trancar por um tempo. Ela, não, não faça isso que a gente vai dar um jeito. Deu certo. Esse espaço aqui é o espaço onde ficam as placas de formatura, daqui a pouco a minha vai estar por aqui também. É delícia. Parece que minha vida foi dividida entre o que eu vivia antes e depois da faculdade, mudou muita coisa. Mudou a forma com que eu vejo o mundo. Eu sou uma pessoa diferente. Essa mudança é gradativa, vai acontecendo ao longo da vida inteira. Eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha. Cada um fazendo a sua parte. Nós não podemos desistir, porque muitas vezes a família já desistiu. E nós, educadores, não podemos desistir. Não podemos nos dar o luxo de desacreditar de que a educação é ainda a grande ferramenta transformadora dessa sociedade e do mundo. Muito bem. Uma salva de palmas. Gostei. O mestre dos campeões. Como ele conseguiu virar o jogo fora da sala de aula? Foi assim que ele criou o time olímpico da matemática. Voltamos já, já. Olha em volta. Será que este é um lugar bom para ensinar e aprender? Será que é possível trocar a velha sala de aula, cheia de alunos, quietinhos, e o professor lá na frente, falando, 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 por um lugar assim, ao ar livre? Tem gente apostando que sim. E está dando certo. Pode começar? Tem tempo, tá, ué? Olha agora, agora está quase no final, gente. Vamos lá. Nessa escola pública do Rio de Janeiro, o professor Felipe ensina brincando. É sério. Êêêê! Esse é um jogo de raciocínio. Ele é um mestre e representa todos aqueles professores inesquecíveis que fazem a diferença na vida da gente. Detalhe, ele ensina matemática. Menos quatro. Repare só na atenção que ele dá aos alunos. Matemática que não assusta, ela não é má. É a boa temática. Qual é o lado do quadrado? O que é educar hoje? É ser capaz de estar com essa criança para ajudá-la a saber ser crítica, a saber argumentar, a saber conviver com a diversidade, é saber respeitar o outro. Como é que eu medio isso, transformo isso em conhecimento? Nossa, era mais fácil ensinar dois mais dois, né? Era muito mais fácil. Então o restante disso aqui deu quatro. Felipe já preparou vários alunos para as Olimpíadas de Matemática. E o número de medalhas não para de aumentar. Mais oito. Quando nos encontramos com essa turma, eles estavam se preparando para a competição deste ano. Isso aí. Palmas para o Carlos, galera. Eu acho que eles estão aqui para aprender, para ser feliz, para gostar, para conquistar. E eu tenho que estar junto. Eu sou um motivador, que dou amor a eles e vamos em frente. Eu queria ter tirado dez, mas essa nota está ótima. Está razoável, né? 9,3 de Matemática. Ótimo. Eu tirava abaixo de cinco. Eu morria de medo de Matemática. Porque é uma das matérias mais fáceis, mas... Agora você já está me humilhando, já, né? Agora você já está acabando comigo, né? Você gosta de Matemática? É uma matéria boa de aprender, gostosa de aprender. Meu Deus do céu. Que maravilha. Parabéns. Obrigada. O valor do bom aluno vai muito além da nota da prova. Marlon também foi aluno do professor Filipe. Olha quantas medalhas. Já tem muita coisa a percorrer, tem muita coisa para conquistar, mas... Eu já sou muito agradecido por tudo que eu recebi aqui na escola. Então, acho que... Nada melhor do que receber a medalha de um super campeão como o Marlon. Parabéns, cara. Eu vejo na Matemática. Já é a quinta medalha. Marlon escolheu fazer Matemática Aplicada na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Prova de que o ensino público de qualidade é possível. E aquela escola em particular foi boa para você? Ah, foi maravilhosa. Toda a direção, os professores, eles se juntaram mesmo para fazer um trabalho diferente, para fazer um trabalho sério e que realmente mudasse a realidade dos alunos que estudam naquela escola. Então, realmente é um projeto como um todo muito sério. Junta mais aqui. Aquele aperto, 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 aperto. Eu acho que o diálogo com essa garotada é o que é fundamental. Tem que construir um espaço coletivo, junto. Escola, comunidade, aluno, família. Ganhei! Todos querendo o mesmo objetivo. Aí eu acho que isso você evita escola toda destruída, você evita conflitos e brigas, desrespeito, agressões. E a gente é referência para aquela garotada. A gente tem que estar junto com eles para construir um país onde a gente consiga viver melhor, mais feliz. Vale a pena mostrar que eu luto sim também por condições melhores de trabalho e que eles têm que lutar a vida inteira. E vale a pena mostrar que a educação pode transformar a gente. Esse bem? Eee! Se você quiser rever o Globo Repórter de hoje, acesse o Globo Play. E a qualquer momento, você pode também participar da campanha Criança Esperança. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2017 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2017 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2017 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Fique agora com a Super Série Os Dias Eram Assim. Uma boa noite e até a próxima sexta. Qual é a primeira? E a última? E a última? Amém.